Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comentem muito, partilhem muito, e pessoal, hoje tenho aqui um Audi TT 2.0, um carro que, muito provavelmente vocês já viram, mas este carro é metade de stance, metade de aço, por isso se tu gostas de aço, este vídeo é para ti, se tu gostas de stance, este vídeo é para ti, mas vou-vos deixar umas imagens aqui, só para virem este carro comigo, até já! E aí 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 Este aqui é um Roadster 2.0, o motor, ele é um DSG, tem caixa automática, ele conta mais ou menos com 200 e tal cavalos, 230, 240 agora, que ele já tem um Stage 1 assim, já está um bocadinho... Mas ele original é quanto? É 200 mesmo, é 200, ok. Isto, eu não tenho a certeza, mas eu acho que este é o mesmo motor do Golf 5 GTI. Acho que sim, acho que é a mesma coisa. Mas, não falando já agora, na mecânica diz uma coisa, tu compraste este carro há mais ou menos quanto tempo? Este aqui já foi mais ou menos 4 semanas. E compraste o carro original ou já compraste o carro? Não, eu já tinha, ele já tinha todas as coisas. Já tinha aqui algumas coisas, não é? Isto é uma coisa, ele a nível de exterior, o que é que ele tem de alterado? Ele, no nível exterior, ele já tem era, ele tinha as jantes 20, mas antes é grande, agora ele tem mais ou menos, é um Leap na frente, ele também lá tem as 4 ponteiras, que isto não é original. Não é original, sim, sim. Também tem um difusor lá atrás e também a parte lá da frente tem um bocadinho de diferença aí na, é só mesmo lá abaixo na parte do para-choque. Sim, sim, sim. Estas jantes aqui, não são originais? Não são originais, não. Tive que trocar, mas estão verbadas. Sim, sim. São tamanho 18, 245. Mas não é do modelo original deste carro? Não, não, não. Estas aqui, sinceramente, eu não sei. Por acaso, consegui estas jantes aqui, foi num negócio que eu encontrei no Facebook, Marketplace. Estava a precisar umas jantes mesmo para trocar as outras, para podermos ir cá filmar. Mas por acaso, não conheço mesmo mais a... Não conheço esse tipo de jantes. Mais uma coisa, o carro tem suspensão a ar, não é? Exatamente. Mas tu o colocaste ou já compraste assim? Não, também já comprei assim, foi o material que já tinha no carro. Quando o compraste? Exatamente. E diz-me uma coisa, quando tu compraste este carro, já querias mesmo um Audi TT? Ou contaste algum tipo de negócio e compraste este Audi TT? Por acaso, quando eu vi o carro pela primeira vez, foi uma coisa assim que eu estava... Por acaso, estava no Insta, assim, tem um stand que eu conheço lá. Depois eles, por acaso, tinham lá este carro aqui, eu vi o carro, logo fiquei me apaixonado pelo carro. Ele tinha aquelas jantes, as quatro ponteiras, ainda mais era um automático com a caixa... Querias mesmo DSG? Querias mesmo um S e pronto, era um Audi e ainda mais era Roadster. E a ser descapitável, principalmente, tipo no verão, é bacana, estás a ver? É muito bacana. Esta suspensão a ar, sabes que marca aqui isto é? Este é mesmo Castor, é da Castor mesmo. É mesmo Castor. Até esse ponto assim que eu sei mesmo, que é da Castor. Pessoal, que gostava de meter suspensão a ar, que isto é um carro do aço, e ao mesmo tempo, carro do stand-se, não é? Isto é um carro assim meio meio, não é? Pois, exatamente. Porque lá vem um carro do aço, não tem suspensão a ar. Exatamente. Que feedback é que tens sobre esta suspensão a ar? É sim, suspensão a ar, eu não aconselho a meter ainda um carro que vão usar todos os dias, porque não dá mesmo, e na mais imagina, quando vais usar a suspensão, tens depois uma cena que normalmente, pelo menos no meu é assim, este de água por causa da condensação. Ok. E eventualmente o quê? Tens depois de desligar a bateria e tirar o fusível para depois tirar aquilo e tirar a água fora. É uma coisa chata, estás a ver? Ok. É uma coisa que eu aconselho a todos. Ok. A suspensão a ar para meter é mesmo o pessoal do stand-se, quer mesmo o carro deitado no chão. Baixar o carro. Esse pessoal sim, já recomendo, mete aí isso e fica bonito. Mas o pessoal para usar todos os dias assim não recomendo mesmo de todos. E diz-me uma coisa, tu interessas-te mais por stand-se ou por aço? Ou gostas dos dois e quiseste uma coisa mista? Eu sinceramente preferia mais é mesmo o aço. O aço? Se eu pudesse mesmo, eu tinha o carro 100% pelo menos com suspensão original ou com uns coelovers. Sim, sim, sim. Mas ele estando assim não quero mexer mesmo porque eu vou acabar por perder dinheiro também e não vale a pena estar a tirar isto. Tu achas que esta suspensão, a ar, é uma suspensão confortável a nível de viagem, para andar regularmente ou não é confortável? É assim, para aquilo que eu sei até agora, disseram-me que existem vários tipos de suspensão a ar. Existem outros que tem tipo 2 amortecedores, esses aí supostamente são mais confortáveis e tudo isso. Mas por acaso eu não achei isto aqui tanto desconfortável. Eu também não acho, também não acho. Não andei o carro original, estás a ver? Exatamente. Mas eu andando o carro aqui, o carro tipo nem vai aos saltinhos nem nada. Está na boa. Vai bacana. Sim, dependendo de qual é a altura que estás a colocar no carro, claro que se ficares com o carro um bocadinho mais alto ele vai começar a andar aí ao extremo. Sim, sim, sim. Mas baixado assim na boa, ele está na boa assim, não se desce. Não sei, não tem qualquer problema. A nível de alteração de motor, o que é que tu já fizeste neste carro? Este carro não está original? É sim, ele quando eu comprei já tinha um downpipe. Pelo menos pronto, já era meio caminho andado. E depois acabei lá por fazer aqui umas alterações, fiz-me uma reprogramação. já seria, ainda não fiz a caixa, vou fazer já porque onde é que eu ia fazer lá, o gajo não tinha a ficha para poder programar a caixa, mas ele tem o Stage 1, eu já tenho o Stage 1, já mando um Pops and Bangs aí com o ar condicionado ligado, fica a nossa cala mesmo, papapapá, e pronto é mesmo mais o Stage 1, estás a ver? Ok, fizeste um Stage básico, não é? Ah, e também outra coisa, esqueci-me, ele tem Stage 1, também já tens bobinos trocadas para do R8, e depois com umas velas iridiam, vamos, umas melhores. Umas velas mais bacaninhas, está tipo básico, tem um setup básico. Exatamente. E tu a nível de linha de escape como é que isso está? Isto está tudo direto ou está original? Não. Ele está direto até lá atrás, ele tem grande panela lá atrás. Ok, ok, ok. Ele explota bafa muito. Ok. Ok, agora vamos entrar aqui numa mini retazinha da Alemanha, e o Carlos vai para nos mostrar isto aqui a puxar, Carlos, quando quiseres. Tem que estar pelo menos no suporte, para não estar assim. Ok. E esse dirigente? Ele dá mesmo bom, 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 bom. Ah, é bacana, é bacana. Se quiseres. Tem que estar pelo menos no suporte, para não estar assim. O que é que tu pensas fazer mais a nível de mecânica? É sim, futuramente, se eventualmente for possível, gostava claro de fazer o Stage 3, com um intercooler, seria o cold air intake, pelo menos essas duas coisas aí, também com uma anulinha mesmo completa sem essa panela lá. E pensas já alterar o turbo? Também hibridade, talvez. Hibridade? Já hibridade, já ia chegar aos 300, certo? Ok. Estive lá a falar com o PSOL, assim, mais ou menos, é uma casa de turbos, eles disseram pelo menos só o turbo e hibridade, já era pelo menos 300 cavalos. Ok. Já ia puxar com este. Este que está aqui montado, não é? Neste aqui, exatamente. Ok. Pelo menos isto já era aos 300, agora se eu metesse lá o intercooler e depois lá o cold air intake, já de certeza já ia ter aí umas cavalos a mais. Cavalos a mais, sim. Mano. O que é isso? Está bom, o que é para uma senda básica, eu acho que está bom, a gente tem que ver que é um carro se calhar com 220 ou 230 ou 240 cv e o peso que se calhar este carro pesa, veja que medida de roda que tem, é sim, ele tem uma 245-40, a janta é 18, a janta é uma janta não tão pequena, mas pronto, assim na boa, sim, na boa, na boa, pronto, já falamos, Vamos, o que é que gostavas de fazer aqui mais no carro, diz-me uma coisa, se vendeste este carro, que carro é que gostavas de comprar? Eu se for para vender este carro aqui, eu tenho que saltar logo para um M2, um M2? Era a mesma senda que tu cortias, era um M2? Pelo menos um M2, já, pelo menos, depois se fosse para o carro, se não fosse para um M2, talvez tira para um Porsche, para um Porsche, é que seria? É sim, talvez um Cayman, começava num básico, assim, um Cayman, assim, da boa. E o dia, que é só? Eu tenho que ir ao acontece? Está bacana, está bacana! Isto é bacana, sem a exceção para ajudar-me. Ah, para mim está fixe. Para ti está fixe essa autoria que ainda não é? Então, não é preciso lá ninguém. Qualquer coisa é apanhar lá o Peugeot e levar-se onde é que tem que ir. Mas não, assim está, vamos em dois lugares. Eles podem sair na boa também. É verdade. Aqui tem o cenário. Vamos acabar o vídeo por aqui. Carlos, mais uma vez, obrigado por trazeres o carro. Quantos cavalos a gente queria fazer? A mais ou menos 300? Pelo menos. Pelo menos. Se calhar uma tem bem com 400 ou 500, gente sabe lá. E pronto pessoal, obrigadão aí a todos. Deixem já aí o vosso like, partilhem muito, comentem muito. Tchau! Tchau! Tchau!